Susan Pinker é uma psicóloga canadense que fez um estudo muito interessante sobre as pessoas centenárias. Ela descobriu que a Sardenha é o lugar que tem seis vezes mais centenários do que a Itália continental e foi para lá para descobrir o porquê. Ela descobriu que não é o calor do sol o tipo de alimentação, não que isso não seja relevante, mas o fator principal de fazer com que essas pessoas vivam por tantos anos é a qualidade e a quantidade de pessoas com que elas se comunicam diariamente. Este estudo também descobriu que este fator poderia até dar a previsão de quanto tempo eles iriam viver estudando essas variáveis. O contato do olho no olho, do aperto das mãos, do abraço, aumenta o nível de dopamina e serotonina que são os neurotransmissores responsáveis pelas sensações de felicidade e bem-estar, agindo diretamente nas funções vitais. Esse contato não vale para os encontros digitais, mesmo porque o cérebro se comporta de forma totalmente diferente quando o encontro é real. Por isso, abrace, converse e olhe nos olhos quando for conversar com alguém. Largue o celular por alguns segundos que a sua vida vai ficar muito mais legal. Viva a leve!